Bom, a ideia principal do projeto é assegurar independência financeira para as mulheres vítimas de violência doméstica. Hoje a gente tem acompanhado as estatísticas a nível de Brasil e no meu estado, Rondônia, não é diferente. E o próprio Ministério Público, através de dados, ele fala que de cada quatro mulheres, uma é vítima de violência doméstica. E a maioria dessas mulheres, elas acabam retornando para os seus lares, para o ambiente que é de violência por conta da dependência financeira do parceiro. E o que é pior numa vítima não é apenas a mulher, também são os filhos, muitas das vezes. Então, esse projeto de lei, o intuito principal é justamente isso. Além de, como deputada federal, a gente aqui na Câmara tem vários projetos de lei, leis aprovadas maravilhosas como a Maria da Penha, a questão do feminicídio. Mas, além de aumentar essas penas, a gente precisa criar medidas para poder garantir para essas mulheres a independência financeira. E, como deputada federal, eu me vi na obrigação de ajudar a cuidar dessas mulheres. Porque quando uma mulher, ela pede socorro, é porque realmente ela está precisando. E eu venho da advocacia, acompanho através dos movimentos e a nível de Brasil, não só de Rondônia, que é um dos estados que tem os maiores índices, mas a nível de Brasil, o grande problema hoje é essa falta de independência financeira. Então, o projeto de lei a gente tem defendido nesse sentido. A gente espera que realmente as pessoas entendam que os 10% das vagas serão destinadas, 10% das vagas de empresas terceirizadas que prestam serviço para a administração pública que seja destinada para mulheres vítimas de violência doméstica, desde que apresente a denúncia do Ministério Público ou a medida protetiva. Então, já realmente percebe-se que se chegou nesse nível, é porque a violência tem como realmente ser comprovada. O projeto de lei, e a gente espera que se torne lei, ela é específica para empresas terceirizadas que prestam serviço público. Então, vamos dizer aí que a Câmara dos Deputados, o Ministério, vai fazer uma licitação para contratar mão de obra, seja de limpeza, seja qualquer área que seja terceirizado, ele destinaria 10% dessas vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, não tem nada a ver com concurso, não tem nada a ver de outra forma de contratação. Ela é específica para empresas terceirizadas que prestam serviço à administração pública. Algumas pessoas fizeram alguns questionamentos, interpretaram de forma errada. Então, a gente faz questão sempre de deixar muito claro que hoje são empregos que já são gerados e que já tem pessoas trabalhando, contratadas, e quando for ter uma nova licitação, que tem aí sempre as licitações, que seja oportunizado a mulher vítima de violência doméstica sem dependência financeira. Então, é justamente isso. Através dessas vagas, que como eu falei, a Federação em 2012 acreditava que só na área de limpeza e conservação eram 1 milhão e 600 mil oportunidades de emprego direto. Então, imagina hoje 2019. Então, espero ter deixado aí claro com relação a isso, que diz respeito a essas vagas das empresas terceirizadas que prestam serviço para a administração pública. Bom, primeiro, se tiver aí a curiosidade, se tiver dúvida, entra no meu site www.jaquelinicasol.com Lá no meu site tem tanto linkzinho que pode mandar um e-mail diretamente para mim, como também se tiver interesse de acompanhar esse projeto ou outros projetos, tem também a questão da transparência, a gente tem um site bem participativo. Então, entra lá no www.jaquelinicasol.com www.jaquelinicasol.com Amém.